Olá, meninas do Daqui Dali. Eu sou o Tidi Alves, stylist da Eliana, e eu tenho uma dica maravilhosa de looks para o final do ano. Sabe aquela época de festa, de confraternização? Pois é, e a escolha do look? Sempre dá um branco, né? Acho que a gente pode fugir do branco. Pois bem, vamos lá. Tem uma cor, ou várias cores, que eu tô amando, que são os tons pastel. Você pode escolher rosa, amarelinho, verdinho, azulzinho, desde que ele tenha essa textura, desde que ele tenha essa nuance, sabe daquele doce, daquela balinha? Pois é, também chamado de Candy Colors, ou então tons pastel, você vai identificar e você vai reinar absoluta. São cores deliciosas, propícias ao nosso clima, vai te deixar fresquinha, com modelos super legais, como vestidos fluidos, ou então em tecidos um pouco mais pesados, justos ao corpo, eles indicam e mostram festividade. E o que é melhor, ele mostra que você tá muito bem com a vida. Se você tiver um pouquinho acima do peso, você sabe que cores claras, às vezes, comprometem um pouco. Então, tente usar modelos tipo kafta em cima de um jeans. Você pode fazer uma monocromia, ou seja, a parte de baixo combinando com a parte de cima no mesmo tom, ou às vezes um tom sur-tom, rosa claro com rosa escuro, azul claro com azul escuro. Ou seja, você tem uma palheta de cores dentro dessa tendência que eu tô te indicando, que você pode arrasar na sua festa de final de ano. É claro, as cores como o vermelho, o verde, o dourado, o prata e o branco, elas serão absolutas porque cada pessoa tem a sua superstição. E vale tudo pra você iniciar o ano ou finalizar esse em alto astral e, acima de tudo, com boas vibrações. Independente da cor que você vai escolher, seja feliz. Não tem complemento mais incrível pra uma festa de final de ano do que você estar feliz e feliz com você mesma. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Boas festas, um beijo muito grande e a gente se vê no próximo.